Finalmente vou revelar o segredo do meu estrogonofe maravilhoso que eu amo e eu espero que vocês façam e amem também. Bom, vamos passo a passo. Eu gosto do estrogonofe de frango, então eu compro dois filés de frango com osso. Tiro toda a carninha, deixo um pouquinho no osso que é para ficar mais gostosinho e o que eu retiro eu corto em cubinhos, bem cortadinho. Essas duas carcaças do peito de frango boto na panela de pressão, cubro de água e deixo ferver. Depois que chia, eu deixo uns 10 minutinhos no fogo mais baixo e depois desligo. Essa água do caldinho eu vou aproveitar e eu aproveito também o franguinho que ficou na carcaça, depois eu termino de desfiar que é até mais fácil de sair. Numa outra panela, eu vou fazer um cebolado com bastante alho, bastante cebola, frito com um pouco de azeite e manteiga. Boto lá para fritar, quando está ficando gostosinho, jogo todo o meu franguinho ali. Eu gosto de temperar só com sal, aí o tempero é como eu sempre falo, é a gosto, tem gente que põe pimenta, põe coentro, põe cheiro verde, aí é do gosto de cada um. Eu gosto de só no sal, então boto lá o meu salzinho. Enquanto isso, eu descongelei dois potinhos do meu molho de tomate, que eu já ensinei, vou deixar aí na descrição do vídeo, endereço para quem não assistiu, assisti. Botei para ferver com um pouquinho mais de água e reservo. Os cogumelos, eu pego um pote grande de cogumelo, eu gosto de cortar na metade. Então, para tirar toda aquela conserva e aquele azedinho que fica na conserva, eu gosto de ferver. Boto na água para ferver. Ferveu, eu desligo. Enquanto ele está fazendo, que ele está ali dando uma fritadinha, o caldinho, a água que ferveu as carcaças, eu pego essa água e ponho uma concha e deixo ferver. Ou seja, enquanto está fazendo o frango, eu vou molhando com um pouquinho da água do próprio frango. Aí começa a secar, ponho mais aguinha, começa a secar, ponho mais aguinha. E ele vai cozinhando na própria água do frango. Enquanto ele está fazendo isso, eu coloco uma colher de sopa de mostarda. E vou deixando ele ali, fervendo. Vou mexendo, não deixa queimar o fundo, por favor, estrogonofe não pode desperdiçar. Coloco meia xícara de conhaque no frango enquanto ele está ali fervendo. E vou mexendo. Vai colocando aguinha. Vai mexendo. Quando você perceber que o frango está totalmente cozidinho, macio, molhinho, que já está uma delícia. Neste ponto, você vira o molho de tomate, mexe bem, coloca os cogumelos, mexe de novo, deixa ferver. Quando ele ficar quentinho de novo, coloca uma lata de creme de leite, desliga e está pronta essa delícia. Coloca o arroz, o estrogonofe, batata frita e não precisa mais nada. Eu não pude mostrar comendo, porque enquanto eu fui fazendo, eu fui comendo. E aí depois, quando ele ficou pronto, eu sentei para comer e aí ele acabou. É dos deuses, gente, é bom demais. Eu adoro, eu amo. Podem fazer. Podem colocar um joinha embaixo, compartilhar, curtir, comer, saborear. Está revelado o segredo do meu estrogonofe. Até o próximo vídeo. Um beijo grande no coração. Obrigada. E eu vou mexendo, mexendo e mexendo. E mexendo mais um pouco. E mexendo novamente. Tchau, 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 tchau. Estrogonofe, estrogonofe, yeah, yeah. Tchau, tchau, tchau.